Falando um pouquinho mais sobre os sentidos dele, a gente pode dizer que a visão dele é também muito boa, fora da água, tanto de dia quanto de noite, eles têm estruturas para isso, aquele tapetão lúcido, que é aquela estrutura que faz com que os olhos dos animais brilhem quando bate alguma luz no escuro, que facilita essa visão, eles têm. Então, eles têm essa coisa também ligada à noite, a gente vê bastante, por exemplo, documentários, vocês já devem ter visto, de biólogos, biólogos que vão procurar esses animais à noite, ali no lago e tal, eles têm essa coisa também, essa presença na noite, inclusive que é bem perigoso, pode ser bem perigoso para as pessoas. Eles têm também, como eu disse, um olfato muito bom, uma audição muito boa, e a audição deles é melhor embaixo d'água do que aqui, porque eu já expliquei para vocês em alguns vídeos aqui que embaixo d'água o som se propaga melhor do que acima d'água, no ar, né? E uma coisa interessante, né, que faz a gente parar e analisar a visão, é que eles têm uma membrana que se chama membrana aniquitante. Quando eles entram na água, essa membrana fecha, talvez vocês já tenham visto isso, que é uma membrana que ele tem, que a gente não tem, ela fecha assim para proteger. E essa membrana, quando eles saem da água, ela secreta, ela tem uma glândula que secreta uma substância meio salgada, que é para limpar os olhos deles, que parece lágrimas. E é daí que vem a expressão lágrimas de crocodilo. Então, o que que isso causou nas pessoas que viam esses animais, por exemplo, fora da água, pegando uma presa e chorando, com essas lágrimas, né, que essa membrana estava secretando essas lágrimas. Fizeram com que as pessoas, em diversas partes, né, do mundo, achassem que ele estava chorando pela vítima, né, que ele era uma pessoa muito falsa, uma pessoa, né? Já que a gente está falando de metáfora, é como se ele representasse uma pessoa, que ele representasse uma pessoa muito falsa, porque ao mesmo tempo que ele está lá abatendo a vítima, ele está lá chorando. Então, quando a gente fala lágrimas de crocodilo, a gente lembra de uma pessoa falsa, né? Não é você estar chorando lágrimas de crocodilo, você está mentindo, você está fingindo que você está triste, porque aí no final das contas você está, né, fazendo alguma coisa sem nem pensar. O bicho não está chorando, tá, gente? O bicho só está limpando os olhos, mas foi traduzido dessa forma, então está também dentro dessa construção simbólica do que a gente entende sobre esse animal. Tchau!